Olá a todos, estou passando por aqui porque eu quero saber se você já assistiu o nosso vídeo da segunda rota do whisky, onde eu falo sobre a nossa primeira parte da viagem, que são os whisky de Ayla, defumados e salinos. Se não assistiu, clica no link aqui embaixo e boa viagem!